Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Sentimental Música 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 Romântico é sonhar E eu sonho assim Música 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 natural, ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental, ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental, eu fiquei, sentimental, sentimental. Obrigado.